Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam estudando estejam se cuidando né? Não pode pejar na boca tomar peleré falei isso, se cuida Energia das Transformações Quintas Gente, eu falei pra pedir pra vocês fazerem um resumo na última aula, né? Então eu vou recapitulação bem rapidinho com vocês Energia nas Transformações Químicas Vocês devem ter percebido que não dá pra fazer uma reação química sem energia Eu só consigo transformar uma substância em outra substância se tiver envolvida energia E a energia, vocês estudaram física, existem vários tipos de energia Energia solar Energia eólica, energia Tudo que é tipo mecânica né? Então isso vocês já estudaram lá na frente Os tipos de energia O que que interessa pra nós muito Quando nós tivermos as reações Do tipo endotérmica Então é essa parte que eu vou frisar com vocês agora O que que é uma reação do tipo endotérmica? Endo pra dentro É uma reação que ocorre absorção de energia Então vocês têm uma reação máxima A mais B Que vai dar C E mais B Pra essa reação Se ela for do tipo endotérmica que absorve a energia Eu vou fazer um gráfico pra representar ela Certo? Aqui é aquilo calorífico Por bom O que que vocês vão observar? No começo dessa reação aqui A mais B A mais B Vocês vão perceber que eu tinha 20 quilos calorias de energia Foi se passando o tempo e o A mais B se transformou em C mais B Produto A mais B é a gente C mais B Produto O que que aconteceu? O Certo do Centrado tem a energia dos céus Mas bem Deu um tempo Então a energia aumentou durante a reação Então eu vou dizer que eu estou com uma absorção de energia Aí tem aquela palavrinha que eu preciso pesquisar O que é entalpia? Entalpia Significa o que? Energia Vale a ação de energia Vale a ação de entalpia Que é dada para uma corvozinha HB menos HR Quer dizer energia do produto menos energia do reagente Vamos fazer essa quantia Produto deu quanto? 80 Reagente 20 Delta H deu quanto? 60 Mais 60 química ou menos por um Sempre que o Delta H for positivo Significa que eu tenho uma reação do tipo endotérmica e que ocorreu o que? Absorção e energia Por isso que eu pedi muitos trabalhos que não tinham feito gráfico Eles falavam faz o gráfico lanche o gráfico O que o gráfico é o mais importante para nós agora é saber entender o que está acontecendo aqui Certo? Então isso é um exemplo de reação endotérmica Agora eu vou fazer aqui lá A reação desotérmica O que que é desotérmica? Fora Não vou para o ar Eu vou para o exterior Né? Eu estou indo para fora Estou jogando fora a energia Daí em vez de absorver Estou fazendo o que? Liberando Energia Isso é o que acontece com a queima Se eu for queimar um carvão pôr fogo um carvão o que vai acontecer? liberar O carvão vai se transformar em cinza e um dos resultados disso é o que? Em 2x Então o gráfico é o contrário O A mais B olha não só aqui em cima tinha 100 Então o A mais B era aquele Né gente? Foi a passão do tempo foi a passão do tempo e se transformou em C mais D uma reação que aconteceu isso e o C mais D é 30 só para acabar tá? Deus vamos fazer a mesma forma a forma não acontece dessa delta H igual a HP menos HR HP é quanto? 30 menos 100 deu 4 menos 100 quando o terapia for negativo significa que ocorreu uma reação do tipo exotérmica liberando energia certo gente? Então quem não fez os exercícios dessa aula aproveita para fazer tá bom? Até mais!